Música 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 Como é igual Sobre imagínos Subirão de coisitos Sobre imagínos Subirão do doce Subirão do doce Subirão do doce Subirão do doce Vamos ver Meu Deus das Cois E não podia Sitar de mal teres E morrer de paz Sitar de mal teres Peguei as mãos e cantar por si, nesse ritmo não sei a nós. Aplausos